O Brasil mantém trajetória de crescimento no Índice de Desenvolvimento Humano. De 1990 a 2014, o crescimento foi de 24,2%, o maior no período entre os países da América do Sul. É o que mostra o relatório das Nações Unidas divulgado hoje. O Índice de Desenvolvimento Humano da ONU tem como base três indicadores, saúde, educação e renda, e varia de zero, com desenvolvimento baixo até um considerado muito elevado. O Brasil teve aumento do Índice de 0,752 em 2013 para 0,755 no ano passado. Os destaques foram a esperança de vida ao nascer do brasileiro, que passou de 74,2 em 2013 para 74,5 em 2014, e a média de anos de estudo, que aumentou no mesmo período de 7,4 para 7,7. O relatório de 2015 das Nações Unidas mostra ainda que o Bolsa Família teve participação direta na melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano aqui no Brasil. Graças ao programa, por exemplo, o Índice de Pobreza Multidimensional, que considera, além da renda, a saúde, educação e padrão de vida, teve uma queda de 27,5% entre 2006 e 2014. O Brasil é citado dez vezes no relatório, é um dos países mais citados no relatório, e dessas dez vezes, três fazem referência ao programa Bolsa Família. O relatório reconhece a importância do programa Bolsa Família, reconhece a importância de colocar em campo programas de proteção social, que, de fato, possam amparar a população, que possam, de fato, cumprir um papel para que haja uma inclusão produtiva de toda essa população. Então, os programas sociais são vistos como muito importantes. O programa Bolsa Família, em especial, é citado três vezes como um programa de referência que poderia ser adotado por outros países em situação semelhante à do Brasil. Para o governo, o reconhecimento das Nações Unidas mostra que o Bolsa Família deve ser mantido e não ter o seu orçamento cortado em 10 bilhões de reais, como está sendo proposto pelo relator do orçamento de 2016. É uma proposta que foi feita e que impacta gravemente o tecido social do Brasil. O Bolsa Família tem um efeito de combate à pobreza muito importante. Na história do Bolsa Família, 36 milhões de famílias foram resgatadas da extrema pobreza e esse corte levaria 8 milhões de pessoas de volta para a extrema pobreza, ou seja, não teriam mais recursos suficientes para os alimentos de que precisam, ou seja, passariam fome, nós voltaríamos a ter fome nas ruas do Brasil. E uma pesquisa do Datafolha divulgada hoje também mostra que o Bolsa Família é um dos fatores que promovem distribuição de renda no país. Segundo a pesquisa, em 13 anos, o Brasil distribuiu renda como em nenhum outro período da história registrado pelo IBGE. Foram 129% de aumento acima da inflação na renda dos 10% mais pobres.